Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar pra vocês como instalar o... O... Pep... Pepys... Mas eu já tenho, é muito fácil Como instalar, né? Então bora lá, vocês vão ver o primeiro nome Com... Não ligue, porque tem uma série aqui do meu irmão Mas não ligue Eu vou treinar com vocês Bom, tem que ler, é porque gente Eu tava vendo o negócio também Mas ó, você vai no... Aqui você vai no pop art Você vai botar assim, ó Botar o P O A P U I Botar o O U O S E o S Aí tem um 2, já? Sabe? Tem um 2 aqui também, né? Mas... Tem um 2, tem um 3, tem um 4 Tudo por aí Meu Deus, tá bom, mãe Então, segui Já, já Aí, eu chalei Olha como ficou Gente, o que é a reação da sua mulher? Muito caramba Então, gente Eu acho Gente, eu vou apurar Então, galera Vamos comprar uma série aqui Eu falei, né? Só vou ficar lá Agora, como vocês sabem Eu vou entrar Mãe Depois eu vou Depois eu vou Depois eu vou Então, depois eu vou Pra perguntar Mãe, depois eu vou pra perguntar O que? Já vai isso Já vai isso Já vai isso Isso aí Não, mãe, não Que cara A mãe não tem uma coisa, né? Agora, tá conviando um pouquinho Eu vou tomar menino Pra comer O menino Eu vejo isso aqui Tando rindo, ó Assim, ó Ela aqui pra acordar Então, depois eu Vou botar Quem é a filha Eu vou fazer Eu vou fazer A filha A filha A filha Eu vou botar aqui Eu só dormi naquilo porque ainda não desbloqueei Ah, agora eu consegui uma testa aqui Eu tava roubando Vamos fazer Agora é só você pensar quanta Quanto é vinte mais vinte mais pouco Mãe, quanto é vinte mais pouco? Vamos fazer Como é que eu vou aqui já Já, já Galera, já, já Vou aqui já Já Voltei galera porque eu tava vendo meu negócio Então... Todo mundo já tá aqui, então eu tô dormindo Eu já fiz o seu like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com todo mundo Tchau galera E... Tchau tchau